Mas um aspecto, um pormenor, sobre o qual quero chamar a atenção de vocês, é que a Constituição diz no artigo, diz primeiro no artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Depois, no artigo 197, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização, controle, são de relevância pública e afirma que o controle é do Poder Público. E o que eu queria contar a vocês, é um testemunho que eu dou, essa expressão de relevância pública, isso não existia no direito brasileiro. E o único ponto que aparece na Constituição é referido ao serviço de saúde. Como foi que apareceu? Por que isso? Porque o projeto original de Constituição, dizia isso expressamente, são de natureza pública os serviços de saúde. E os empresários da saúde ficaram com medo, se aparecerem de natureza pública nós não vamos poder participar, então vamos dar uma maneirada aí, uma amolecida nisso. Então tira essa expressão, são de natureza pública e vamos dizer que são de relevância pública, então são importantes para o público. E foi isso que acabou resultando na Constituição. É que esta onda de privatização que vem ocorrendo entre nós, foi formalmente colocada no governo do Fernando Henrique. E foi realmente um momento de um tremendo avanço no sentido da privatização dos setores públicos. Houve realmente muita corrupção, muito prejuízo ao Brasil, patrimônios fundamentais do povo brasileiro, foram entregues, entregues de presente, de mão beijada, empresas, grupos estrangeiros receberam empréstimo do governo brasileiro para comprar o patrimônio público brasileiro. Então foi um momento muito, muito, muito negativo. E aí é que aparecem algumas imagens e aparecem algumas distorções, alguns malabarismos jurídicos pretendendo esconder a realidade. E eu vou mencionar rapidamente aquilo que me parece essencial, aí é que aparece a ideia das organizações sociais, das OSCIPs. Mas com uma aparência muito generosa, muito boa, é em favor do povo. Então vai receber alguns benefícios, mas isto é em favor do povo. E é então que aparecem várias propostas, uma delas foi esta, aparece a proposta de benefício a instituições filantrópicas. Muitas delas atuam na área de saúde. E aí é que se tornou corrente a expressão, que eu me abusei muitas vezes, as filantrópicas, na verdade. Era a filantragem sob o pretexto de... Pela noção da saúde como direito, direito fundamental da pessoa humana, e aqui eu acrescento isso, um direito fundamental não pode ser tratado como mercadoria, não pode ser objeto de um acerto econômico, não pode ser prejudicado para dar mais lucro, mais vantagem a alguém. É direito fundamental, é direito essencial dos seres humanos. E a saúde é um direito fundamental de todos os brasileiros. Então é preciso que a organização do sistema de saúde, a proteção da saúde, tudo que se pepira à saúde, tenha este ponto de partida. Que jamais seja subordinado a objetivos econômicos, a objetivos de lucro. Deve ser subordinado, isso sim, ao respeito pela pessoa humana, respeito pela dignidade humana, respeito pela cidadania, respeito por aquilo que está consagrado na Constituição. Então, nesse sentido, este posicionamento de vocês contra esta privatização, privatização maliciosa, privatização prejudicial, esta tomada de posição é um serviço que vocês prestam a todo o povo brasileiro. Então vamos continuar assim, denunciando, cobrando, agindo juntos, e sem dúvida alguma, nós faremos prevalecer os verdadeiros interesses do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.